GUSTA SERROTE DIVUGAÇÕES O MORAL DE CERROLÂNDIA Hoje vai ter festinha, vou ligar meu paredão Social com as novinhas, verraba bater no chão É disso que ela quer, cachaça e putaria Eu faço a festa dela, depois ela faz a minha Ela falou que a bruta na base e mandou eu aguardar o portão Passa a batida pra dentro de casa, quer o vizinho não pegar a visão Deixa eu identify uma cama e já fica pelada, hoje o do red tá cheio de besão Vai tomar pirocadão, só pirocadão Preqenciona xereguinha por cima do garotão Preqenciona xereguinha por cima do garotão Vai tomar pirocadão, só pirocadão Preqenciona xereguinha por cima do garotão Hoje vai ter festinha, vou ligar meu paredão Social com as novinhas, verraba bater no chão É disso que elas querem, cachaça e putaria Eu faço a festa dela, depois ela faz a minha Eu faço a festa dela, depois ela faz a minha Ela falou que a bruta na base, e mandou eu aguardar no portão Passa a batida pra dentro de casa, é pro vizinho não pegar a visão Deita na cama e já fica pelada, hoje o do red tá cheio de tesão Vai tomar pirocadão, só pirocadão Vai tomar pirocadão, só pirocadão Prequeciona a xerequinha por cima do garotão Prequeciona a xerequinha por cima do garotão Vai tomar pirocadão, só pirocadão Prequeciona a xerequinha por cima do garotão Prequeciona a xerequinha por cima do garotão Agora já tá gravações Bora manu do paredão, CP do paredão Paredão no porrozeiro Acaba o vídeo do grau Paredão, você matou Oi O piseiro diferenciado tem nome, hein Essa pisada é de marinho Hoje vai ter bagaceira olhando o teto espelhado Sentando rebolando Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Você gemendo pra mim, fazendo a posição Você gemendo pra mim, fazendo a posição Jogando assim Vai tacando, vai tacando Enquanto eu aperto um fio Melhores amigo, pode postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Vocêie pagando, vou pagando, vou pagar Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou Faz a pose Bora Ramão Divulgações Hoje vai ter magaceira olhando o teto espelhado Sentando, rebolando, me chamando de safado Veio a fumaça subindo, narra batido, tapando Você gemendo pra mim, fazendo a posição Você gemendo pra mim, fazendo a posição Sabe fazendo a posição, jogando assim Vai tacando, vai tacando, enquanto eu aperto aqui Melhoriza, fico mais depois daquele videozinho Então sempre para e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Faz a pose Bora J. Thiago Mix Bora J. Piu Piu do Itambé J. 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 Pum Bora Cadine, a rainha do Piseira Alocaça Alcântara Lô galera, essa é a onda do verão Abra a mala e lá vai o pancadão 1, 2, 3, 4 Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Descancar no paredão Que o Piseiro diferenciado Chegou Isso é pisada Dibara Eu não canto, eu não canto, eu não canto inglês Eu não canto, eu não canto, eu não canto inglês Eu sou um cara, é pé duro, swing Dá na canela, a menina cantou pra ela E ela vai ser apaixonada Eu não canto, eu não canto, eu não canto inglês Eu não canto, eu não canto, eu não canto Rebola, 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 rebola Essa gata ela sabe me dar bola Rebola, 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 rebola Nessa gata ela sabe me dar bola Suingada aqui, suingada ali Vem no swing do barão assim Suingada aqui, suingada ali Vem no swing do barão assim Eu não canto, eu não canto, eu não canto inglês Eu não canto, eu não canto, eu não canto inglês Eu sou um cara, é pé duro, swing, dá na canela Menina, canto pra ela e ela vai ser apaixonada Eu não canto, eu não canto, eu não canto inglês Eu não canto, eu não canto, eu não canto Rebola, 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 rebola Essa gata, ela sabe me dar bola Rebola, 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 rebola Essa gata, ela sabe me dar bola Swingada aqui, swingada ali Venha no swing do barão assim Swingada aqui, swingada ali Venha no swing do barão assim Alô, foguetinha, meu patrão pantalho Alô, Orlando e o rei piseiro Segura-se na caixa do espelho, papai Sigam bem, vai a ver 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 Sigam bem, e eu vou Lavar o meu suvarco Uh! Lavar o meu suvarco Uh! E eu vou lavar o meu suvar Que é bom me beber, que é bom, que é bom me me dar Que é bom, que é bom me me dar Que é bom, que é bom me me dar Que é bom, que é bom me me dar HBVD no grau, meu patrão Wagner Pare de ir no auxílio, trabalha em 200 Agora um do pressão, o último das novinhas Agora o paledão, coxinha, depende do paledão Paredão, número, forroze Aqui você dança, ou o piseiro te balança Chama no piseiro Isso é pisar da diva Tenta mulher diferente que gosta de entorpecente Quando chega no bailão, corre pra fazer a merda Seu nome é Lohani, vulgo Maria Loló Quando ela dá uns pega é uma putaria só Seu nome é Lohani, vulgo Maria Loló E quando ela dá uns pega é uma putaria só Hein, vai? Lohan Tá ceradoiano Lohan E Loh, 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 Lohana Revança a evaluation do momento Lohan Lohan Revança a evaluation do momento Eita mulher diferente que gosta de torpecendo Quando chega no bailão, corre pra fazer amêndo Seu nome é Lohoni, vulgo Maria Loló Quando ela dá uns pega é uma putaria só Seu nome é Lohoni, vulgo Maria Loló E quando ela dá uns pega é uma putaria só Loh 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 L Bora segue divulgações, bora João Pedro divulgações Bora Thiago Dolores, bora GD da Mídia Bora meu patrão, Mastel Nardô É só, papai Hoje eu tô de Paraná, não gosto de ouvir se o que eu Peguei na tua bota, tua coca apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela vai hipnotizar com a sua tcheca fatal 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 Hoje eu tô de Paraná, não gosto de ouvir se o que eu Peguei na tua bota, tua coca apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, 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 ela subiu. Ela vai hipnotizar, que a sua tia é C-Fatá bonde, ela vai hipnotizar, Com a sua tcheca fatal, ela vai hipnotizar Com a sua tcheca fatal, ela vai hipnotizar Com a sua tcheca fatal Hoje tô de parana, vou mostrar o bicho teu Peguei na tua porta, tua coca apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu Ela subiu, desceu, subiu, desceu E ela vai hipnotizar com a sua tcheca fatal Mais uma que estourou no paredão Fala meu patrão Israel Muniz Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando com óleo abandido pedindo pra mim Não para, não para Tu gemendo com óleo amanhoso pedindo pra mim Já tá para não atacar Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijo É só vou te chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rapa Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijo É só vou te chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rapa Sem iluminações Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando com óleo abandido pedindo pra mim Não para, não para Não para, não para Tu gemendo com óleo amanhoso pedindo pra mim Já tá para na tua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijo É só vou te chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rapa Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijo É só vou te chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rapa É meu patrão DJ Douglas E meus que produções Alô Barbearia Para a cola Pratas Pesada de Barão Pesada de Barão Pesada de Barão Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo e vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelho pra Deus me proteger Na vida louca é assim Mato pro tudo ou nada Sem saber se volto Só tenho você por mim Amor, não me abandona Amor, eu te empano Nosso amor é verdadeiro O forte e o bastante Pra suportar a distância E algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar Naquele lugar Não importa A prisão perfeita é a morte Eu volto sim Você é a parte boa que existe em mim Segura a onda, amor rainha Por favor, não chora Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo e vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelho pra Deus me proteger A vida louca é assim Mato pro tudo ou nada Sem saber se volto Só tenho você por mim Amor, não me abandona Amor, eu te imploro Nosso amor é verdadeiro O forte e o bastante Pra suportar a distância E algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar Naquele lugar Não importa Prisão perfeita é a morte Eu volto sim Você é a parte boa que existe em mim Segura a onda, amor rainha Por favor, não chora Por favor, não chora A Gabi Rito Grau É o meu patrão Wagner A Redão do Alcínio A Gabi Rito Grau A Gabi Rito Grau Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto